Não sei porquê que eu te olho assim Quando estou desesperado, tu nem ligaste para mim Não sei porquê que eu te olho assim Se ainda gostas de mim, não me procures não A partir de agora eu vou pegar Quem tiver na frente não vou reclamar Com a sem bebida vai aquecer Com a sem bebida vai aquecer Com a sem bebida vai acontecer Sensualiza 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 Não sei porquê que eu te olho assim Quando estou desesperado, tu nem ligaste para mim Não sei porquê que eu te olho assim Se ainda gostas de mim Não me procures não A partir de agora eu vou pegar Quem tiver na frente não vou reclamar A partir de agora eu vou pegar Quem tiver na frente não vou reclamar Com a sem bebida vai aquecer Com a sem bebida vai acontecer Com a sem bebida vai aquecer Com a sem bebida vai acontecer Sensualiza 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 A partir de agora eu vou pegar Quem tiver na frente não vou reclamar A partir de agora eu vou pegar Quem tiver na frente não vou reclamar Com a sem bebida vai aquecer Com a sem bebida vai acontecer Com a sem bebida vai aquecer Com a sem bebida vai acontecer Sensualiza 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 Amém.